Olá, amigos! Gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura 157 do livro Fonte Viva, com o título Crianças. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e ao vestimento. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma lamentável o abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-o aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura, todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menos preso de si mesmas nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, meus amigos, mais esta linda leitura faz parte do livro Fonte Viva, é psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Fonte Viva,